E agora vamos falar que a UEPA abriu inscrições para concurso público em sete municípios do estado. A FABCP da Ao Vivo tem mais informações, são vagas para professores, hein Fábio? Exatamente, Márcio. São 62 vagas ao todo, distribuídas por esses sete municípios, que são Belém, Altamira, Conceição do Araguaia, Marabá, Parauapeba, Santarém e também a oportunidade para Tucuruí. E todos esses professores atuariam dentro do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPA. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 21 de agosto, inscrição que tem que ser feita online pelo site da UEPA. E no ato da inscrição, a universidade pede que esse candidato disponibilize e-mail e também CPF para que eles possam contactar e possam fazer o registro adequado desse candidato. A taxa de inscrição para participar do concurso é de R$ 350,00. Os candidatos que forem aprovados e efetivados nesse cargo de professor da UEPA vão receber um salário que varia de R$ 15.699,00 até R$ 26.688,00, uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais e no regime de dedicação integral e exclusiva como professor da UEPA. De acordo com o edital da universidade, que já está disponibilizado para que esse candidato possa ler com cuidado, o local, a data e também qual é essa prova que vai ser aplicada, todas as informações e detalhes sobre a data da prova, elas só vão ser divulgadas a partir do dia 4 de setembro. Então, quem fizesse a inscrição até o dia 21 de agosto, aguarda até o dia 4 de setembro para receber toda a informação completa sobre a data local e o horário da realização dessa prova, que vai ser necessária e fundamental para a aprovação desses professores, 62 novos professores que vão atuar dentro da Universidade do Estado do Pará. Março. Acerto, Fábio. Obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.